Fala galera, beleza? Aqui é o Big, seja bem do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do LeTV Leco LeMax 2. Eu sei, eu não me compreendo, mas bora para o vídeo. O LeMax 2 é fabricado pela LeTV Leco. Ele tem o Android 6.0, mas é modificado. O nome dessa modificação é a EUI 5.8. Ele vai ser lançado dia 18 de março de 2017. Ele possui uma tela de 5.7 polegadas, então é bastante grande a tela dele, de resolução 2K, com a tecnologia IPS e não possui nenhuma proteção na tela. E um DPI de 515. Ele possui o Snapdragon 820 fabricado pela Qualcomm, com 4 núcleos, sendo 2 de 2.15 para tarefas pesadas e 2 de 1.16 para tarefas mais leves. E a GPU é a Adreno 530. Câmeras. A traseira é fabricada pela Sony e a frontal é fabricada pela Omnivision. A traseira possui 21 megapixels e a frontal de 8 megapixels. A resolução de foto da traseira é de 5.312 x 3.984 e consegue gravar a 4K a 30fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR4 e uma memória interna de 64GB e não possui expansão SD. Conectividade. Ele possui uma baia para dois chips, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS, 4G e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Sensores. Ele possui biométrico na parte de trás do aparelho, abaixo da câmera. Possui de proximidade, giroscópio, acelerômetro, bússola e sensor de luz. A bateria é fabricada pela própria Leco e possui uma capacidade de 3.100 mAh, com um tempo de uso aproximado de 10 horas em uso de 4G. Navegação 4G. Possui Quick Charger e não é removível. Design. Ele possui botões físicos, no caso menu, home e voltar. A construção dele é toda feita em metal. Os alto-falantes estão na parte de baixo, do lado do conector Type-C. Ele pesa 185 gramas. Valor. Aqui vem a parte mais importante do vídeo, que é o valor do celular. Ele custa R$ 700 nos links aí na descrição. Quais são os prós desse smartphone? Ele possui uma tela bastante generosa, de 5.7 polegadas. Então, para quem quer o celular para ver filme, jogar, ler, é uma tela que vai te agradar muito. Porque esse telefone já é um phablet, que é a junção de telefone com tablet. Ele possui um benefício bem legal também, por causa do Snapdragon 820, os 4GB de RAM. O processador, que eu já falei, o Snapdragon 820 é muito bom. O processador, a memória RAM é bastante farta e o armazenamento de 64GB para compensar o fato que ele não possui expansão SD. Os contras dele ficaram na bateria, que é fabricado pela própria Leco. E que também, além disso, ela está em uma capacidade um pouco baixa para hoje em dia. O celular desse poderia ter 4.000 mAh facilmente. Já aqui, pelo tamanho da tela, presume-se que a pessoa vai usar para ver filme, fazer essas coisas que consome mais bateria. Ah, e não tem proteção na tela também, esse é um fato que é bastante chato no celular com uma tela deste tamanho. E não possui expansão SD, que eu já falei lá em cima, mas é bom ressaltar isso. Então, se você quiser botar um cartão SD aqui, ele não vai reconhecer, até porque não tem slot para cartão SD. Não é uma baia aí, é apenas uma baia para dois chips sem SD. Lembrando que o link vai estar aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha. Então, foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do DTV Leco Remax 2. Eu sei que o nome dele é um pouco comprado, mas é um baita de um celular. Deixe sua opinião aqui nos comentários se você compraria ele ou não, ou responde aqui no card, na parte de cima. Lembrando, link na descrição. Valeu, falo... Ah, e não se esqueça, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.